Olá pessoal, hoje para dar duas dicas aqui, fruto de consultas que eu recebi recentemente. A primeira é a seguinte, como alterar a orientação da exibição da tela do seu computador com Windows 10? Porque você tem a orientação padrão, que é a orientação paisagem. Por que paisagem? É como se alguém estivesse olhando para a paisagem, para o horizonte. Ou seja, a orientação paisagem coloca tudo na horizontal, deitado. Mas existe uma outra orientação, que é a retrato. Retrato é como se você tirasse a foto de uma pessoa e a pessoa está de pé. Você está colocando, por exemplo, seu smartphone de pé. Então, paisagem horizontal, retrato vertical. Às vezes, algumas pessoas, sem querer, colocam, no caso, por exemplo, um usuário do leitor de telas que tem perda total. Sem querer, ele coloca a orientação da tela vertical, na posição vertical, retrato. E aí, o pessoal que enxerga, chega e fala, olha, está confuso aqui, como é que eu vou usar o computador desse jeito? Então, ele precisa saber como trazer a orientação de retrato para paisagem. Já que ele tirou de paisagem e colocou em retrato, sem querer, não é? Agora, no caso, nós temos também uma outra coisa que eu vou aproveitar para mostrar, porque fica no mesmo caminho. Que é a alteração da luminosidade da tela. Uma pessoa com baixa visão usa o computador e a luminosidade estava muito alta. E isso estava causando grande desconforto para os olhos dela. Ela descobriu, né, como fazer essa alteração e, daí por diante, passou a utilizar de forma bem mais confortável, menos agressiva aos seus olhos, tá? Então, vou mostrar. Eu acho que eu levei mais tempo para explicar tudo isso do que para mostrar. Você vai fazer o seguinte, ó. Tecla Windows, mais a letra I. Configurações. CN igual Microsoft Windows, U igual Microsoft. Aqui, não se preocupe com o que ele vai falar. Aí, você aperta a tecla Tab. Lista, sistema 1 de 14. E dá Enter. CN igual Microsoft Windows. Muito bem, agora nós vamos navegar com o Tab, olha só. Lista, vídeo 1 de 14. Vídeo, mais um Tab. Alterar o brilho da tela interna deslizante 100. Aqui, ó. Brilho da tela está em 100. É só descer aqui, por exemplo, ó. 90 e 90 e 90. No caso, a pessoa tem alguma percepção acerca do brilho, então, ela vai ajustar da melhor forma para ela, tá bom? Vou deixar o meu aqui em 100. 90 e 100. Ok. Então, você já viu como alterar o brilho da tela. Quando você fizer a alteração que deseja, é só pressionar Alt F4. Não tem que confirmar em lugar nenhum. Vamos prosseguir aqui. Luz noturna ativada até 5 horas. Aqui, luz noturna é uma configuração que ele tem, que ele muda a forma de apresentar quando chega o período da noite. Mas vamos caminhar aqui para a orientação. Configurações de luz, configurações do Windows HD, ajustar escala e layout, configurações de escala avanços, resolução da tela, caixa de combinação 1300 e... Ah, esse resolução da tela é porque o seu monitor tem uma resolução. Quando você adquire, normalmente eles indicam. Então, você pode alterá-la eventualmente, mas normalmente a gente não mexe aqui. Mais um tab. Orientação da tela, caixa de combinação, paisagem e recolhido. Aqui, paisagem. Digamos que você não quer paisagem, você quer retrato. Então, vou mover a seta aqui para baixo. Retrato, retrato, indisponível. Se tiver sem retrato, seta para cima. Quando você mexe a primeira vez, ele já fica mudo. Quer ver? Eu vou dar tab. Manter alterações, botão. Manter alterações. O que acontece? Se você mudar só o brilho, ele não vai pedir que você confirme aqui em manter alterações. Mas quando você altera ali para retrato, por exemplo, saindo de paisagem e indo para retrato, ele pergunta. E se você demora, quer ver? Shift e Tab. Ajude a aprimorar o Windows Grupo. Perguntas. Vários mani. Configurações. Detectar botão. Conectar a um vídeo. Ajustar escala e ler. Resolução. Olha como ele se perde. Orientação da tela, caixa de combinação, paisagem. Viu? Ele voltou sozinho. Então, o que ocorre? O mais comum será o quê? Não é você tirar de paisagem e levar para retrato. Porque a maioria das pessoas que vão precisar disso, a maioria são um grupo muito pequeno. São de um grupo muito pequeno. Então, olha aqui. Mas digamos que eu mudasse. Retrato. 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 Eu ia dar Tab. Manter alterações. Manter. Outro Tab. Reverter botão. Reverter. Vou dar Enter. Paisagem. Reverteu. Ok? Então, conclusão. Quando você vê que alguém reclama, olha, aqui não está deitado, não está na horizontal, não está em paisagem, está em retrato. Como é que faz para voltar? Windows e Tab. Sistema. Enter. Depois você vai dando Tab até chegar aqui. Ajude a aprimorar o Windows. O interessante é que ele sai, olha. Eu acabo precisando de pressionar Shift Tab várias vezes. Mas isso aqui é um looping. Você vai dando Tab. Ele vai passar da primeira até a última. Volta para a primeira. Eu vou dar Shift Tab aqui. Perguntas. Vários maços. Configurações. Detectar. Conectar a um. Ajustar escala. Resolução da tela. Interessante que quando eu dou Shift Tab não aparece. Depois eu vou dar no Tab. Orientação da tela. Caixa de combinação paisagem. Está bem? Então, conclusão. Mostrei para vocês como você pode mudar, alterar o nível de brilho da tela. E como você pode alterar a exibição. A orientação da exibição da tela do seu computador. De paisagem horizontal para retrato vertical ou vice-versa. Está bom? Espero que isso seja útil para vocês. Porque pelo menos para dois colegas foi. E daí a minha ideia de fazer esse pequeno vídeo para ajudar outras pessoas. Valeu? Inscreva-se no canal para receber mais dicas como estas. E compartilhe o vídeo. Valeu? Grande abraço. Tchau. Tchau.